Rapaz, esse Brasil é realmente o país da piada pronta. O novo presidente da Câmara, que aliás é interino, Valdir Maranhão, decidiu anular aquela votação que aconteceu no dia 17 de abril, aquele domingo onde os deputados votaram pela continuidade ou não do processo de impeachment da Dilma Rousseff. Naquele dia, 367 deputados disseram sim que eles viam motivo para que o processo continuasse, fosse enviado para o Senado para começar então o julgamento da Dilma pelas coisas que o processo de impeachment estava apontando que ela tinha sido responsável, como por exemplo os decretos no orçamento sem aprovação do Congresso, que a Constituição não permite, e também a utilização dos bancos públicos para pagar despesas do governo, o que também a Constituição não permite. E aí, com a ampla maioria, o processo foi aprovado, foi enviado para o Senado, foi montada uma comissão no Senado para discutir se esse processo deveria ser acatado pelo Senado, essa comissão se organizou, se debruçou no processo, votou, o processo foi aceito por essa comissão para ser levado a uma nova votação no Senado, que já está bem próximo de acontecer essa votação, ou já estaria, porque agora o presidente interino da Câmara resolveu anular todo o processo e pedir de volta para a Câmara para de novo ser votado. E aí eu fico pensando, rapaz, isso é brincadeira, parece assim coisa de menino. Isso é uma ofensa aos deputados e aos senadores, que também já estão trabalhando nisso daí. O processo já está no estágio bem avançado, a ponto de ir para uma votação no plenário do Senado Federal, onde, aí sim, se o plenário do Senado Federal aprovar e dizer, não, a gente vê motivos para investigar a Dilma, aí a Dilma seria afastada por 180 dias. Mas o deputado Valdir Maranhão resolve entrar com a colher dele no Diciangu e voltou tudo para a estaca zero, se realmente isso acontecer, porque já tem partidos aí dizendo que vão entrar, a OAB também já disse que vai entrar na Justiça, vai entrar no STF, para anular a decisão do deputado Valdir Maranhão de anular a votação que aconteceu no dia 17. Rapaz, é realmente uma palhaçada sem fim. É uma palhaçada sem fim esse país. Não é possível que um país com tanta coisa para resolver, com a economia estagnada, com uma série de mudanças importantes que precisam ser feitas, como, por exemplo, a questão do tributo, uma reforma tributária precisa ser feita no Brasil, uma reforma política. O Brasil precisa de uma série de mudanças estruturais e agora fica tudo parado por causa desse negócio, desse impeachment que não anda. E esse deputado quer ainda atrasar tudo. Quer dizer, é um descompasso enorme com o desejo da sociedade, com o que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro quer que a Dilma seja afastada. Já deixou isso muito claro nas ruas. Aí talvez você diga assim, ah, mas são só 6 milhões que foram para a rua. Dias passados agora eu estava discutindo com uma pessoa através de mensagens e ele falando o seguinte, mas a maior manifestação não foi nem 5% da população brasileira. nem 1% da população, ele dizia. E aí eu fico realmente impressionado porque foi um jornalista que falou isso, porque parece que ele não conhece estatística. Se 6 milhões de pessoas vão às ruas protestar contra o governo, isso significa que um número gigantesco de pessoas que mesmo se não foram às ruas, decidiram não ir às ruas por outros motivos, significa, por amostragem, que temos uma quantidade gigantesca. A maior parte, e as pesquisas mostram isso, que a maior parte da população brasileira quer ver a Dilma pelas costas. E aí agora, esse deputado Valdir Maranhão, uma, sei lá, que loucura foi essa que ele resolveu fazer, resolveu então brincar de todo poderoso. Acorda, Brasil! Caramba! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto